E as expectativas, Alexandre? Me diz você, o que você tinha de expectativa, de anseios, antes de iniciar as aulas na AMBRA? Você chegou assim a pensar exatamente o que eu posso fazer na AMBRA, o que tem de interessante lá, além de tudo que você me disse aqui, que já tinha conversado com o professor Felipe? Então, o que me motivou a fazer o mestrado em Ciências Jurídicas, com ênfase em mediação e resolução de conflitos, é uma percepção que eu tenho que o Poder Judiciário, se não investir pesadamente, e o seu carro-chefe se tornar esses métodos de tratamento adequado, de resolução de conflitos, nós vamos chegar num limite que não vai ser mais possível produzir. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente litigiosa, as portas do Poder Judiciário não são abertas, elas são escancaradas, e isso dá da ASO a propositura das mais diversificadas ações, inclusive aquilo que hoje nós chamamos de ações predatórias, que têm contribuído e muito com o aumento da taxa de congestionamento dos tribunais, aqui no Mato Grosso nós temos essa realidade, e eu queria me capacitar nessa área de resolução adequada de conflitos, porque eu vejo que o futuro da jurisdição estatal também passa por aí, e aliado à qualidade do corpo docente, aliado a essa temática, e o fato de eu poder fazer, sem ter que me deslocar semanalmente da minha cidade para um grande centro urbano, foi preponderante para a minha escolha, em cursar o meu mestrado na AMBRA University, e eu não me arrependo nem um pouco, eu acho que essa foi uma das melhores escolhas profissionais que eu fiz. Obrigado. 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 Obrigado.